Música Noite de domingo, a equipe da Força Tática chegou no momento exato em que o Zezinho acabou aqui Desferindo aqui algumas pauladas na cabeça dessa vítima O Zezinho é o indivíduo que tem passagem pela polícia e está fugindo da polícia Está exatamente ali, acompanha aqui André Luiz Olha aqui, a equipe da Força Tática vai tentar localizar ele Está ali com um pedaço de madeira Ninguém sabe qual teria sido o motivo, ele está ali Aqui nesse local, tentou aqui, na verdade, contra a vida desse cidadão Olha só, esse indivíduo, ele vem promovendo várias madernas aqui na cidade de Bacabal Principalmente aqui na porta da delegacia de polícia civil Mostra aí André Luiz Nem mesmo a autoridade policial, ele está respeitando E as pessoas estão lanchando aqui no Cachorro Quente E ficaram surpresos com essas agressões Tentar conversar aqui com a vítima A vítima foi lesionada aí Por esse indivíduo Ao cunha aí de Zezinho Zezinho é um indivíduo Que sempre vem aprontando aqui na cidade de Bacabal Mas nunca fica preso Qual teria sido o motivo aí, senhor? Rô, ele, quem virrou, macho? Foi, né? Foi, ó aqui, ó Ele anunciou o assalto pra você, foi? O quê? Ó aqui, ó Eu segurei aí, ó O gabo dele ali, ó Como é seu nome? Rodrigo Tá ok Seu Rodrigo aí foi lesionado Nessa noite de domingo Aqui em frente à delegacia de polícia civil de Bacabal Por esse elemento Ao cunha de Zezinho O Zezinho já tem um crime de homicídio Ele é suspeito Mas continua nas ruas Aí tentando tirar a vida de outras pessoas Aqui na cidade de Bacabal Ele fugiu aqui do local Ninguém sabe aí qual teria sido o motivo Dessa situação Porque a polícia militar não conseguiu aí fazer aí a prisão desse elemento Tá aqui o Zezinho, rapaz Deu muito trabalho pra equipe da polícia militar Mas a equipe conseguiu aqui agarrar ele Nesse exato momento Está sendo feita aqui a abordagem Foi despachado por conta aí que ele tem problemas, né? E aí não tem condição de apresentar na delegacia Um rapaz desse aqui não tem condições de ele ficar mais em via pública Aqui na cidade de Bacabal Por conta das situações que já vêm ocorrendo aqui no município